Olá, o que é o senhor? Olá, o que é o senhor? o eu já não 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 o Amin, Hamza, Rami. Maris Pindash Yardho. Maris Pindash Yardho. Maris Pindash Yardho. Maris Pindash Yardho. a gente tem um e a colar né, blend in o pato san aqnada tiga se roame bhai rito aqpu ajna rito aqpu E aí É 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 O que é isso? Vamos lá. 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 o 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 Então, eu vou fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é? O que é o que é? Eu vou ver a minha linha aqui ou não? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. select correct I mean object level blend option like in the state revisions a pedir a plum distance quite a long Outro 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 50 dias 4 dias 30 dias 30 dias 25 dias 17 dias 25 dias 20 dias 21 dias 25 dias Quando eles estão olhando, eles estão olhando uma forma de um objeto de um objeto. Então, eles podem fazer um cancê-tool. O que é o cancê-tool? Ah, cancê-tool, cancê-tool. Aqui está. Aqui está o cancê-tool. Não, não. Vamos mudar de forma. demoral vamos fazer só que o vamos fazer aqui vamos fazer aqui vamos fazer vamos fazer vamos fazer vamos fazer Mais a mais sobre isso. Ok? Você conser o seu rei. Agora, você pode fazer o seu lebrinho. Você pode fazer o seu direito a imagem. Em cima de dois o... vai fazer a imagem. Agora você pode fazer a imagem. E no? Ok. Object, Vem, Nique. Deixa eu ver. E deixa eu ver aqui, agora, até lá em que eu fiz. E deixa eu ver aqui, que eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. o 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